Beleza pessoal, vou mostrar aqui para vocês o resultado da bigamia, tá pessoal, esse é o canário, é o canário que eu estou usando com essas duas fêmeas, as duas fêmeas já estão deitadas no ninho, tá, a outra está preparando, e aqui pessoal, tá aí galera, 3 filhotes no ninho, tá, que é o resultado dessa bigamia, a outra está chocando, e aí Vamos lá. Vamos lá.